O cartão Pão de Açúcar Mais Itaucard Internacional Visa oferece descontos e vantagens especiais para as compras feitas dentro das lojas da rede. Esse cartão também pode ser utilizado dentro e fora do Brasil e tem uma excelente aceitação pelo mundo. As principais vantagens dele estão relacionadas com compras feitas dentro da rede Pão de Açúcar, como, por exemplo, frete grátis nas compras acima de R$ 149 e descontos exclusivos para quem utiliza o cartão. Além dos descontos e ofertas diferenciadas oferecidas para as compras dentro das lojas da rede Pão de Açúcar, o cartão oferece também todas as vantagens relacionadas à bandeira Visa, como o programa Vai de Visa e muito mais. Além disso, os próprios benefícios do emissor, que é o Itaucard, também ficam disponíveis, como, por exemplo, descontos de até 50% em vários restaurantes e cinemas cadastrados parceiros do Itaú. O lado não tão bom é a cobrança da anuidade, mas saiba que você pode negociá-la com o próprio emissor. Para solicitar esse cartão, é só acessar o site do Itaú, baixar o aplicativo ou acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado diretamente para o site do banco, onde vai preencher uma proposta e essa proposta vai ser analisada por ele, que vai decidir se vai aprovar ou não o seu pedido de cartão. Se você quiser saber mais sobre esse produto e outros produtos financeiros, é só continuar com a gente no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários e acompanhe também as nossas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos.